Último dia de praia, de Dona Maria e seu Vigílio e irmãs, volta pra casa. Hoje eu tô é um bagaço. Ah, bom dia. Tava fazendo uma faxina na minha casa pra entregar pro carnaval. Aí tô aqui, mas o Vigílio, o Laurinho, descansando as mãos que tá tudo aqui enchilhado de areapanela. A vida não é fácil não, viu? Bom dia, bom dia, uma boa quarta-feira. Nova, ó aqui, ó. Pra quê? Pra ela ficar limpa, de onde quer? Passando pepino na pele, isso que é pra ela ficar nova, minha gente. Tome aí, vocês querem ser Maria Maia. Comendo pepino e passando na pele. Caminhar, aproveitar, último dia. Chique, vem, vai. Caminhar, bora. Agora é algo cedo, caminhar. As potrosas estão chegando. Sabe o que é porotosa, minha gente? Aquelas veias brocas. Meu Jesus. Não tá vindo a não, vocês, é? É porque é o último dia hoje aqui na praia. Por esse mês, né? Por esse mês. Ó, o café tá pronto. Vem, bora comer. A Maria já chegou. Foi ali buscar, não sei o que foi. Isso é que é, ó. E põe o cafézinho na mesa. Olha o que vale. Você tá vendo o café que vale três cervejas que eu não quero. Não é do dia. Vem, bora comer. Vai pra vender. Eu quero. Vem, dê logo. Vem, dê. Fatinha, ela não... Ah, ela pegou já. Vem, dê. Bora logo. Deixa do sonice. Bota pra cá, pra gente. Bom dia, bom dia. Sexta-feira. E aquelas ali, aí dentro da água, parece que tem medo do mar acabar. Uma hora dez. Só acordei agora e elas dentro da água. Tão com medo que o mar acaba. Eita, coleta do mar e banho. Meu Deus do céu. E vocês, como é que estão? Bom dia. Estamos aqui partindo daqui a pouco. Com o cheiro. Fica com Deus. Olha, a trepeça dela. Repara que vai descer, né? Tá com medo do mar acabar? Minha gente, manda uns biquininhos aí, porque essa daqui tá ruim, viu? Professora aposentada desse jeito. Como é que pode? Olha. Alça emendada. Tava com medo do mar acabar. Até essa... Olha, uma hora dez. Ela tá tomando banho, olha. Meu Deus do céu. Não, minha filha. Isso não é biquíni de professora aposentada, não. Não achou, não. O outro foi. Eu espero que a Tamara não é a mim mesmo. Tamara, mulher. Você que faz propaganda da Amora, mulher. Olha a minha situação, mulher. Tá vendo? É que consegue um biquininho aí, GG, ó. GG, ó. Fazendo propaganda da Amora, São Paulo. Bora pular, mulher. É que tá bonita que toca pedra, menina. Não ahiramar a copa. seven não dois. Olha o cara que seus atribaccionando. E fed-o. Nossa senhora de engenhar. Encontroliche. E fede. E fede. E fede. Não parece. E fedeو.